Tô no mato sem cachorro, não tem pra ser. Quando tiver isso aqui, tua moto é confiscada, você perde ela pra sempre. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que noite boa. Aqui não foi um daqueles postos de gasolina cheio de barulho e tudo aquela coisa era da de sempre. Foi de boa. Agora é só desmontar. O sol já tá batendo no teto. Daqui a pouco ele bate aqui e cozinha. Quero, são agora... 6,48. Boa hora, hoje eu quero fazer render. São 360 e 9 quilômetros até a fronteira com a Bolívia e eu quero dormir lá dentro hoje. Tem que resolver o problema do dinheiro. Ver se eu consigo o câmbio lá, mas lá não tem... Não tem nada, é só o posto de aduana mesmo na fronteira. Não deve ter câmbio, não deve ter nada. Aí talvez vai ter que seguir até Vilha Montes. Mas eu já tenho que ir preparado com gasolina, porque eu tenho dinheiro da Argentina, tenho um pouco de real, tenho um pouco de dólar. E o dinheiro do Paraguai. Mas é um pouquinho de cada um. Só de dólar que eu tenho, mas tem acho que 310. Beijo. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E chego aqui no posto em La Patria. Está aí aberto, peronó. Não tem ninguém aqui hoje. E não tem gasolina no caminho pra Bolívia. Tinha um posto na fronteira que fechou. Então... Tô no mato sem cachorro, não tem o que fazer. Só esperar. Vou dar uma procurada aí pra ver se tem alguém que me vende umas gasolina, mas não sei se vai ter. Consegui a gasolina. 11 mil pesos. Baranice. Mais água aqui. Tive que usar a garrafa que eu tinha antes de água pra pôr gasolina. Por aí era 7.500 até chegar nessa última cidade aqui. Aqui 11 mil pesos. Era o preço que estava no posto lá. E consegui comprar aqui nesse mercadinho. Agora bora pra Bolívia. Então vamos embora. Mais 113 quilômetros até a fronteira. Agora eu vou economizar o punho. Não vou passar de 80. Pra conseguir chegar lá. Sem ter que comprar gasolina de novo. Até porque o dinheiro paraguaio me acabou. Me sobrou 2 mil guaranis. 2 mil guaranis. Não dá pra comprar quase nada por aqui. É tipo um real e um pouquinho. Vou levar pra guardar. Olha só. 80, 81, 82. Acende aquele E. Quer dizer que ela está no modo econômico. Ou seja, de melhor eficiência. Aí é pra fazer. Se eu andar direto. Com esse ligado. É pra fazer quase 60 por litro. 1 mil guaranis. E agora. Com esse ligado. 1 mil guaranis. 2 mil guaranis. 2 mil guaranis. 2 mil guaranis. Então estamos chegando. Na aduana. E o posto que falaram que tinha fechado. Parece que não está fechado. Parece que não está fechado. Parece que funciona. Eu não quero nem saber quanto está a gasolina, se eu vier vai estar mais barato do que a que eu paguei. Aqui agora a doana e imigração do Paraguai e daí cruza a fronteira que é lá na frente ó. E daí já tem a doana e imigração da Colômbia. Pronto, feito a imigração de saída da Bolívia, agora parece que é para ter câmbio ali. Vamos ver se fazem. Aqui está o colômbio. Portaria e tem uma slopacha do Bolívia e o dolar, remano, e quando começava o cambio? E o prazo de65 endsòn. R$100 ou R$500 equivale Esse é o preço fixo, é o melhor preço R$90, irmão Obrigado Obrigado Se você está com dúvida, irmão A volta Vamos tirar uma foto E trazem meu prato Não tem problema E a volta É boliviano Para mudar esta casa Então Cambiado R$6,85 Boliviano por dólar E ele só aceitava a nota De R$100 Eu tinha uma de R$100 Ainda foi o que me salvou Esses R$100 Me levam provavelmente até La Paz Mais ou menos Se eu for chegar até lá, né Eu ainda nem decidi direito o que eu vou fazer Mas acho que me leva lá Bem-vindo Bem-vindo A Bolívia Agora temos que fazer A doana da moto Imigração Então, não é aqui É mais ali pra frente Depois dos caminhões Feita a doana Feita a imigração Bem simples e rápido Até me espantei Muito melhor Essa daqui foi a melhor A doana que eu já passei da Bolívia Até porque tinha ar condicionado e wi-fi E olha só Novinha Parece que foi inaugurada ontem E olha só Esse é o papel que vocês tem que ter Obrigatoriamente A doana nacional Declaração jurada Não é cobrado nada pra fazer isso Na maioria dos postos de aduana Da Da Bolívia E se Você entrar E não tiver isso aqui Tua moto é confiscada Você perde ela pra sempre Não tem choro Não foi uma nem duas pessoas Que já fizeram isso Se Ela não tiver no teu nome Tu também não consegue fazer isso Se não tiver Uma declaração apostilada Da pessoa que é dona dela Então É isso aí Bora pra estrada Vamos procurar alguma coisa pra comer Se eu encontrar Porque eu tô com fome Não almocei hoje Não tinha dinheiro pra almoçar no Paraguai Mas agora já temos dinheiro da Bolívia Exército Exército Vamos ver Qual que vai ser Buenas tardes Buenas tardes Sua carnet, por favor Sua carnet, por favor Um modelo De sua moto B.I.Z. Aonde vai? Até La Paz, eu acho Qual motivo? Viaje de turismo Obrigado Obrigado Caramelo querendo vir junto E só pra Ali na aduana Eles pediram Carnê de vacinação da Covid Documento da moto Documento do pessoal Só isso Então bem tranquilo Não perderam o carnê De febre amarela Que eu também tinha Em alguns lugares eles pedem Em outros não Aqui na Bolívia Até que enfim Um pouco de relevo Chega já daquela Região chata do Chaco O Chaco é chato pra caramba Mas agora Vamos ter bastante relevo Bastantes curvas Agora a viagem começa na verdade Pelo menos pra mim A viagem A viagem sempre começa Quando chega nas montanhas E no caso Isso aqui é o início Da pré cordilheira Já Olha lá o fundo Amanhã a gente tá lá pra trás já Vou dar uma olhada num lugar aqui Me parece um lugar Até que bem limpo Não muito movimentado Não muito movimentado Acampar aí embaixo Poderia ser interessante Vamos ver O sol tá alto ainda mais Vou chegar na cidade E E não vai ter muito o que fazer por lá Aí se eu adiantar um pouquinho Depois eu perco esse tempo também Olha só É um lugar maneiro E olha só Aqui tem bastante sombra Tá bonito ó Tem um Bichinho outro Pernelão eu acho Não sei o que 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 é Mas tem uns bichinho voando aqui Mas muito pouco Eu acho que vai ser por aqui mesmo Aqui quando a água desce Ela desce com força ó E pelo jeito ela chegou a passar aqui por cima também alguma vez Mas pelo tipo que tá o clima aqui Não tá com cara que vai dar uma tormenta Pra chegar a passar água aqui em cima Qualquer coisa eu subo em alguma árvore Mas acho que não vai ter problema Buscar a moto lá Trazer ela aqui Montar minha barraca Colocar Colocar o colchão ali Me esticar Ficar de boa Tô com fome mas Tem ali um Um salame Dá pra dar uma tapeada Música Teó da Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mas por hoje é só então pessoal Se curtiu aí já deixa aqui like Se não é inscrito se inscreva E até o próximo vídeo